Hoje começa o início das atividades na escola professora Maria do Socorro Lopes Soares, que fica localizada na esquina das ruas Goiás e Sergipe, no setor 2 em Jaru. Isso vem de encontro a todo o nosso trabalho nesses aproximadamente 4 anos de gestão, de mandato. Nós sempre acreditamos que investir na educação é investir numa cidade melhor, numa sociedade melhor, numa população melhor. Então, essa obra, como todas as outras que nós já entregamos, esse é fruto de esforço, de noites mal dormidas, de final de semana trabalhados. Então, a gente faz isso por amor, porque a gente ama a cidade, a gente quer ver uma cidade melhor para todos nós jarruenses e aos nossos jarruenses que estão vindo aí pela frente. Então, esse é o que a gente vai fazer até o último dia do nosso mandato, lutar e brigar e trabalhar pela nossa população, pela família jarruense e que a gente possa ter uma cidade melhor de se morar e de se viver, de se investir cada vez mais. O prefeito João Gonçalves Júnior destaca ainda que os moradores do setor 2 e região ganharam uma escola com uma estrutura ampla e moderna e que esse é mais um compromisso com a população jarruense e reforça o compromisso com os professores do município sobre o piso salarial. Hoje nós fizemos o anúncio oficial do novo piso salarial, então nós já vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei aumentando o novo piso para o piso salarial, o que foi divulgado pelo MEC, o Ministério da Educação. Então, dentro de poucos dias, se Deus quiser, os professores vão estar com o novo piso salarial para que possa reforçar e motivar ainda mais os nossos professores a darem o seu máximo e trazerem qualidade no ensino a todas as crianças. O prédio conta com 10 salas de aulas, todas com banheiro equipado com chuveiros, além de cozinha, refeitório, copa, pátio, secretaria, área de serviço e parquinho de diversão. A escola irá atender cerca de 400 crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa escola atenderá em torno de 400 alunos de 0 a 5 anos. Esses alunos são distribuídos do maternal, tem um berçário parcial integral e nós temos o prédio 4 e o prédio 5 anos. Essa escola representa uma conquista aqui para os moradores do setor 2, porque esse era um setor aqui no nosso município que não tinha uma creche. E o benefício que ela vai trazer é que os pais tenham um lugar seguro, tranquilo, adequado. Os nossos professores passaram por capacitação aonde deixar as crianças enquanto eles trabalham. A escola recebeu esse nome em homenagem a Maria do Socorro Lopes Soares, que era secretária educativa de Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Semicel. Socorro, como era carinhosamente conhecida, teve complicações em seu estado de saúde em decorrência a uma cirurgia e faleceu no ano de 2019.